Um dos melhores futebolistas portugueses de sempre anunciou ontem a sua despedida dos relvados. Nos seus 17 anos de carreira profissional, Fernando Gomes vestiu a camisola de 13 equipas. Começou no Futebol Clube do Porto, passou pelo Rijón de Espanha e terminou no Sporting. Mas foi ao serviço daquela que chama o clube do seu coração que o goleador português conseguiu as suas grandes proezas. Este último gol com a marca de Fernando Gomes em competições oficiais foi apenas há 8 dias em Alvalade e o mais dotado número 9 da sua geração acionava o marcador pela 22ª vez no Campeonato 90-91. Para trás ficam 17 anos de atividade profissional ao mais alto nível. Duas botas de ouro e seis bolas de prata consagram uma atração fatal para dezenas de guarda-redes. O gole foi no Futebol Clube do Porto que tudo começou e Gomes impôs-se de grau a de grau desde muito novo. A estreia na seleção principal tem lugar em Março de 75 no Brasil. Gomes tinha 18 anos e não marcou qualquer gol. Depois ao Porto chega Mestre Pedrodo e sob o seu comando Gomes atinge a dimensão extra que vai espalhar pelas áreas durante mais de uma década. Com o intervalo de duas épocas passadas em Rijón e marcadas por lesões, ao serviço dos portistas Gomes conquista tudo. Cinco campeonatos nacionais, três taças de Portugal, uma taça dos campeões europeus, uma supertaça europeia e a taça intercontinental erguida em Tóquio após um jogo que a neve marcou de forma inesquecível. Depois Ivich declara publicamente que Gomes é finito, mas o bibotador não estava de acordo e rumou a Lisboa onde, em Alvalade, se não encontrou o caminho dos títulos, continuou porém a fazer golos. Peça fundamental esta época na caminhada até à meia-final da taça UEFA, Gomes fez questão de se mostrar na posse de todos os seus recursos. Pela seleção a alinhou 46 vezes, contabilizando 13 remates certeiros. Magro perpúlio para tão grande goleador, mas convém lembrar que vários foram os golos que se revelaram decisivos. Agora é o ponto final na carreira. Sai pela porta grande um número 9 que o futebol jamais irá esquecer. Fernando Gomes, boa noite. Passou metade da sua vida a marcar golos e poderia ter continuado. Porquê desistir agora? Muito boa noite, porque quando há dois anos assinei pelo suporte, foi a minha intenção desde logo, e disse ao presidente Sousa Sintra, que terminava também a minha carreira futebolística. Esta foi a questão principal, de qualquer maneira. outras posso enunciar, tais como se por acaso eu continuasse a jogar, só o faria por um ano mais, já que essa era a minha condição. No entanto, o Sporting, como a grande equipa que é, necessitava e necessita naturalmente de olhar o seu futuro a médio prazo. A última semana falou-se de alguns desentendimentos entre o presidente Sousa Sintra e os jogadores. Isso teve de algum modo alguma coisa a ver também com a sua decisão? Não, não houve nada que pudesse indicar isso. Pelo contrário, acho que só tenho a agradecer todo o apoio e carinho que toda a gente me deu em Alvalade, passando desde os dirigentes até pessoas que exerciam outras funções, os jogadores, o treinador, a equipa técnica, a massa associativa, tudo foi gente que me tratou bem e que eu não posso esquecer. Por isso, enfim, a minha decisão estava realmente tomada há dois anos quando cheguei aqui e apenas esperei pelo momento certo que entendi ser no Sábado. Fernando Gomes, quando veio para o Sporting, disse-se que uma das razões porque queria continuar a jogar futebol era para provar a algumas pessoas que não estava acabado. Quem eram essas pessoas a quem tinha que provar isso? Bom, realmente, quando eu assinei pelo Sporting há dois anos, dois objetivos me norteavam, não há dúvida. Corresponder com brilho e empenhamento à aposta que a minha contratação representava e também comprovar a mim próprio de que, ao contrário do que algumas pessoas diziam, eu não estava acabado. Creio que hoje, realmente, passados esses dois anos, posso afirmar que esses dois objetivos foram completamente conseguidos. Fugiu delicadamente à minha pergunta direta. Quem eram essas pessoas que consideravam que o Gomes estava acabado? Sabe-se que a sua saída do futebol do Porto não foi pacífica. Sim, mas isto foi a minha aposta pessoal, não foi a aposta contra ninguém, não tenho esse espírito vingativo. Apenas entendi que devia comprovar aquilo que eu já tinha provado a mim próprio. Foi isso que eu fiz, nada mais. Ao fim de 17 anos de carreira, vai continuar ligado ao futebol? Tem alguns objetivos para esse sentido? Bom, o futebol existirá sempre até morrer, com certeza. Foram 20 anos nesta atividade. Creio que posso... Já a perspectiva de algum modo, uma futura carreira ao treinador, ao dirigente? Não, para lhe dizer, falo sinceramente, não perspetivei o meu futuro a longo prazo. Penso que o mais importante para mim neste momento é perspetivar as férias, o descanso e o convívio com a família e os amigos e no fundo o contacto direto com todas estas pessoas e com outras coisas que eu tenho, para além do futebol, porque realmente se o futebol está dentro de mim, não posso viver apenas de futebol. Se o Gomes pudesse voltar atrás, escolheria esta carreira de futebolista? Sim, com toda a certeza, já que, pronto, as coisas que eu perspetivei foram conseguidas de uma forma mais ou menos brilhante, com bastante dedicação, com muito trabalho e não há dúvida que hoje posso dizer, com grande satisfação, que o valence final é extremamente agradável e extremamente positivo. Fernando Gomes, uma última pergunta. Sabe-se que em Portugal, como em muitos países do mundo, mas em Portugal isso é gritante, muitos jogadores se preparam mal o momento em que vão abandonar e depois, quando se acaba o futebol, acaba-se praticamente a vida toda. Eu penso que isso não vai acontecer consigo. Que conselhos é que teria a dar aos futebolistas que, quando tiverem mais ou menos a sua idade, terão que acabar? Bom, sabe, como eu tenho dito, como eu disse estes últimos tempos, a idade não assume as mesmas coisas para todas as pessoas, portanto, cada um sabe do seu caso. Eu, enfim, tratei do meu caso esperando que o que de bom eu fiz sirva honestamente de exemplo a todos. Mas, de qualquer forma, penso que hoje em dia o futebolista profissional está consciente das dificuldades e consciente do seu trabalho, da responsabilidade que tem e, neste caso, os jovens voadores portugueses vão ter uma palavra importante a dizer no futuro do futebol português. Fernando Gomes, muito obrigada pela sua presença e felicidades para o futuro. Se me permite, e para terminar, gostaria de ser breve, no entanto, para dizer que, e neste final, que, enfim, muito, devo muito a muita gente. E eu gostaria, se me permitem, de agradecer realmente a todos aqueles. Não posso enunciar todos porque, de certeza, que cairia em justiças para algumas pessoas. De qualquer forma, uma palavra para a Massa Asociativa de Sporting, um reconhecimento e um agradecimento pela forma como fui tratado, também para os seus jogadores e toda a equipa, para a Massa Asociativa do Futebol Clube Porto, pelo carinho e incentivo tão importante na minha carreira, e para, naturalmente, todos os jogadores que eu tive o privilégio de jogar, muitos deles de grande engenho técnico e também muitos deles assentando um vincado caráter. Deles guardo e guardarei-se para sempre tais recordações. Naturalmente que, como eu tenho dito e já agora não me estou a alongar, também, dada a importância que tiveram na minha formação, dois nomes eu gostaria de destacar. O Sr. António Falciano, pela forma como me descobriu e me lançou no futebol, o Sr. José Maria Pedroto, porque me deu estrutura e alma, a eles estou bastante grato. Há comunicação social, não posso deixar de agradecer e reconhecer a importância que tiveram na minha brilhante carreira. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando.